Quem tá gostando, não griteu, não é? Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente cura O tempo traz verdade nos teus olhos Dá pra ver se eu lhe dar uma blusa Tá tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo A vida nos revela cada dia Uma nova cena do outro mundo Se chega, me beija, me olha nos olhos Que me dizem, não Deu, foi bom, adeus Sai do chão aí! Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno enquanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar 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 Foi eterno enquanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente cuida O tempo traz verdade nos teus olhos Dá pra ver Soledão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela a cada dia Uma nova cena De outro mundo Se chega, me beija, me olha nos olhos Que me dizem não Valeu Foi bom Joga a mão no cima aí Não vou chorar Acorda Nem vou chorar Foi eterno enquanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Diga aí Nem vou chorar Foi eterno enquanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim